Márcio Oliveira do Melhor, acessa pra você ao Vivaço Acima, Márcio Sô! Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor existe até o fim Tocar no seu povo e viajar no céu Deixar tua boca com sabor de mel Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Tocar no seu canto e viajar no céu Deixar tua boca com sabor de mel Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar E esse amor E esse amor existe até o fim Tocar no seu corpo e viajar no céu Beijar tua boca com sabor de mel Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Tocar no seu canto e viajar no céu Beijar tua boca com sabor de mel Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Diz que sim Vem me amar E esse amor Não vai ter fim Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Você é o sono lindo que eu sonhei pra mim Uma salveira do melhor da seressa pra você É o vivaço acima, gostoso! Diretamente do Paraíso Evento Show, ao vivaço! No aniversário do meu amigo o M da Silva! Rapaziada, agora pra vocês, especialmente meu amigo o M da Silva! Feliz aniversário hoje! Nessa data do especial! Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se baixiu Chuva, traz o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Os ritmos, os pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a inspirar em vão Por ela que me faz chorar Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vai contar Que o meu coração se baixiu Chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu beijinho Chuva, traz o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Os ritmos, os ritmos, os pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a inspirar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traz o meu beijinho Chuva, traz o meu beijinho Hoje preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim Oh, chuva, traz o meu beijinho Oh, chuva, traz o meu amor Chuva, traz o meu beijinho 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 Simbora, paixão! Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Minha vida, você é o céu Sem você eu não vi Bem, amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar Me se preparar para amar E a viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio Preciso desse amor Minha vida, você é o céu Sem você eu não vivo E se preparar para pensar E se preparar para amar Para viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Pois como eu quero Essa mulher pra mim Com ela Com ela vou Além Não me interessas Não me interessas a ninguém Serei o céu Serei o céu Serei o céu cabra da peste Serei o céu Serei o céu cabra da peste Com você Com você eu faço tudo 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 Não me interessas Não me interessas a ninguém Só ela me faz bem Ai, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o céu Serei o céu cabra da peste Serei o céu cabra da peste Mas se vou viajar Eu não vou deixar Ai, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o céu cabra da peste Serei o céu cabra da peste Com você eu faço tudo Só pra te amar Aguenta, coração Serei o céu cabra da peste 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 Amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim É só encher me derramando Essa é pra beber Passa a oliveira pra você Se bora meu amigo Devisão Arrocha menino Essa é pra tocar na carreira só Arrocha o nome Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja O seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto E ainda resta esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancado Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero apontar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida E ainda me lembro Agora meu amigo Pedro Vem com a irmã Rocha no ar E vem com ele Nosso amigo Pedro Da farmácia Aquele abraço Senhor Rocha no ar Rocha no ar Rocha no ar Rocha no ar E o sol queimou Fazia o dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto a marca E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena por seus planos Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me falou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor de azeitei E um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa Vindo seu amor Pra falar mesmo a verdade Eu nunca te amei Pelo pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E foi aonde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa Vindo seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Ao vivo a só ser mais gostoso Pelo pão em sua casa Foi que eu fiquei Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu É Celestão pra você É mais um leveiro ao vivo Tão sol longe do seu olhar Lembranças que não quer pensar Sozinho sem você aqui Onde estás? Porque você não vem Não vem Não vem pra me amar O tempo passa Mas estou Apaixonado por você Sofrendo pelo seu amor Onde está Onde está Porque você não vem Não vem pra me amar Não vem pra me amar O tempo passa Eu nunca mais estou Eu nunca mais estou Sofrendo pelo seu amor Sozinho sem você Sozinho sem você aqui Onde está Porque você não vem Porque você não vem Não vem pra me amar Não vem pra me amar Não vem pra me amar E é pra me amar E é pra mencionar o coração Da galera cozinha Sofrendo pelo seu amor Eu nunca mais estou Eu nunca mais estou Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou, de onde venho, pra onde vou, de onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber, pra onde vou, minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tem um salto, uma bebê, cachadeiro da coelha, traz o que é seu, me vem, mora comigo, Uma palhoça no canto da ser, será nosso abrir, traz o que é seu, e vem correr, vem morar comigo, Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois, se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites de lua, tem uma varanda, que é mime, que é sua, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô ô ô ô, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois, se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão, quebra as noites de lua, tem uma varanda, que é mime, que é sua, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô ô ô ô ô ô, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô mega senhorita, vem morar comigo, ô 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 Pega a senhorita, vem morar comigo De onde vem este sorriso tão bonito, esse olhar batendo aflito, procurando me encontrar De onde vem essa vontade de ir embora, esse sorriso de qualquer hora, esplendido pra ficar Vontade de ir embora, esse sorriso de qualquer hora, esplendido pra ficar De onde vem essa incerteza absurda, essa busca tão confusa, essa dúvida no olhar Sou teu menino, faz de mim o que quiser Sou teu destino, meu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Sou teu destino, vem do mal da sua dor De onde vem este sorriso tão bonito, esse olhar batendo aflito, procurando me encontrar De onde vem essa incerteza absurda, essa busca tão confusa, essa dúvida no olhar De onde vem esta vontade de ir embora, esplendido a qualquer hora, me esperando pra ficar De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar Sou teu menino, faz de mim o que quiser Sou teu destino, meu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Sou teu destino, seu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Sou teu destino, meu desejo de mulher Sou teu menino, vim aqui te dar amor Seu teu destino Vem do nó da sua dor O melhor da Cereça aqui Nossa Oliveira, o rei da rocha Cereça ao vivo pra você No conto de fadas Um capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda da terra E não tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu fosse um capinteiro E você princesa E você princesa Eu sem dinheiro Também você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Onde ele foi viver Mas onde ela passou Sem nada saber Quando ouviu logo o amor Como ele foi viver Mas onde ela passou Sem nada saber Quando ouviu logo o amor Como ele foi viver Como ele foi viver Como ele foi viver Música Quero entender Porque razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E há um vazio A existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe Aqui no chão Não me deixe Aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Isso e muito mais Sonho 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 Aqui no chão, não me deixe, aqui no chão, no frio, na solidão. Teus olhos, teu sorriso, é o meu paraíso, na luz do sol, o amanhecer. E agora, sem distante, não sou mais como antes, não tenho força pra viver. Não me deixe aqui no chão, não me deixe. Não me deixe, aqui no chão, no frio, na solidão. Eu não sei, viver sem teu amor, não sei mais, não sei nem quero ficar. Não sei mais, não sei nem quero viver. Não me deixe aqui no chão, não me deixe. É aqui no chão, no frio, na solidão. Sucesso! Faça a Oliveira pra você, ao vivo as acima do sucesso. Vem se apaixonar! Sou sem direção. Sem estação pra parar, mar de solidão. Um coração a vagar, vou caminhando sozinho, tentando te encontrar, em algum lugar. Meia-noite, o meu quarto é escuro. Só as estrelas vão poder me guiar. Eu caminho numa estrada sem rumo, só as estrelas vão poder me guiar. Só você... Só você... Meu amor... Eu sempre amei demais. Eu sempre amei demais. Só você... Que envolve a minha... Vou caminhando sozinho, tentando te encontrar, em algum lugar. Ah... Ah... Em algum lugar. Ah... Me diz... Me diz... Onde você está? Eu vou te buscar... Não importa o lugar. Não importa o lugar. Viver tudo outra vez. Não deixar... Naufragar... Nosso amor tão lindo... Nosso amor tão lindo. Eu só quero te amar. Ah... 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 Te amar Se me na vida é errada Ninguém tem nada com isso Reação especialmente a Berenice, meu amigo M da Silva Eu posso fazer o que quero Posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Forte, Lele! Da minha vida esqueci Esse é o manel dos homens que eu conheço E quem quiser pode falar mal de mim Tô nem aí, tô nem aí Vem pra ele, só tenho o que dizer Só deu mil agora, viu? Se eu quiser Se eu quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Não devo nada Pra ninguém Simbora! Simbora o amigo João Manuca Já passei na sua vida Seresta dos amigos Seresta dos amigos, dois mil e vinte e dois Da minha vida esqueci E quem quiser pode falar mal de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele, só tenho o que dizer Se eu quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Rocha! Simbora, meninos! Numa noite como essa Tinha que se arrebentir Foi uma pena você Peguei Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Oh, eu não vou te esquecer Nunca mais Oh, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais E nunca mais esqueça Não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais E nunca mais esqueça Fique essa noite Vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça Não, não vai embora Não desapareça Fiquei essa noite E nunca mais esqueça E nunca mais esqueça Sucesso 11 Eu me apaixonei Mas você não percebeu Não pensei que por você Você me pertei de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar A vontade de amar Esquece o medo de sofrer Eu me apaixonei Mas você não percebeu Eu me apaixonei Mas você não percebeu Você me dizia Que eu não te queria E era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não me imaginava Que despertava o amor Despertava o amor E no seu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Você me dizia Que eu não te queria E era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não me imaginava Que despertava o amor Despertava o amor Vim no seu olhar E podia amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Eu sei que um dia vai Vai me amar Eu sei que um dia vai Eu sei que um dia vai Eu sei que um dia vai Tanta falta Tanta falta me faz Eu sei que um dia vai 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 Quero ter você perto de mim E os velhinhos querem acampar comigo Ninguém vai tirar você de mim O diamante, cor de rosa, filha senhora Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Essa é a minha vida, aí eu tô Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Pernura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Pernura antiga Malena Malena Esqueça dele, meu bem Quero ter você perto de mim Os nossos filhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim O diamante, cor de rosa, minha senhora Eu estou apaixonado por você Eu estou apaixonado por você Diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigo, amigo, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Pernura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Pernura antiga Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL